Don't make me sad, don't make me cry Sometimes life's not enough and the world gets tough I don't know why, keep making me laugh Let's go get high, the world is long, we can't be out Try to try to find a book E aí pessoal, beleza? EnderNath de volta aqui hoje E bom pessoal, estou num mod aqui que eu tô pensando em fazer série do canal E este mod eu espero que muita gente, eu acho que tem certeza que vai gostar É o Super Mario World É na versão 1.6.4 Eu tô muito afim de fazer a série dele É muito legal pessoal Tem um Yoshi, tem várias coisas ali Eu criei um mundo aqui né Se eu for fazer, eu vou fazer a série neste mundo E vou procurar aqui alguns itens junto com vocês Para vocês verificarem todos os itens que tem neste mod Eu pensava que era pulando com o canal lá Mas não é Vamos ver o que vai sair daqui Tem um Yoshi pessoal Quando eu testei ele Eu achei o Yoshi que foi na... Ali ó pessoal, o Yoshi ali ó Até o barulhinho pessoal, quando monta Nossa, é muito épico Olha o barulhinho que ele faz Gente do céu, é muito perfeito Pena que ele não dá linguada Que ele não faz E outra coisa que eu achei Eita Uma coisa que eu achei muito legal pessoal também É aquele castelo ali ó Quem se lembra? Não 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 O Yoshi e Kennedy E aí o pessoal dá as mãos E aí ele precisa de recurso né Antes de tudo Yoshi, Yoshi Ai pessoal, vocês avaliem aí pra ver se querem que realmente façam uma série de Super Mario E se der certo eu vou usar só mão de gente aí pra poder participar Aí quem quiser participar é só deixar aí na descrição ou nos comentários Que eu vou avaliar e chamar, testar, fazer um teste aí tudo direitinho Pra gravar comigo, beleza? Então, vamo lá explorar esse mundo Olha que legal pessoal É muito massa esse mod Vê se o Balter já tá lá Ah! Viu pessoal? Que medo, cara Tchau Bowser Tô dentro do ataque aqui dentro Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui, tá um pouco alto Pronto, tá melhor. Yashi. Olha o Toad lá, pessoal. É muito legal. E dá pra ficar pular em cima da cabeça dele. Ele faz alguma coisa. Falta aqui, Toad. Eita, bug. E o Yashi sumiu. Não, tá lá embaixo. Deixa o Yashi pra lá. E aí, pessoal. Se eu for fazer série mesmo desse jogo, tal, desse mod, eu vou estar querendo fazer uma mega série. Eu vou querer fazer uma coisa diferente. Até agora, nenhum youtuber vai fazer. Eu praticamente reconstruí o mapa do Mario. fazer tudo. Tudo que tem no jogo original do Mario, só pra ele estar jogando aqui nesse mod flash. Olha a parada. Ah, pessoal, também tem o cano. É aquele lá, o tradicional, o cano que o Mario usa pra poder mudar de estágio. Aí, por exemplo, se eu colocar um cano aqui, mais na frente, colocar outro. Aí, é tipo, um teletransporte daqui pra outro que vai estar lá. Vamos fazer o básico aqui. Searching table. Eita, Giovana. Fazer uma picareta pra pegar. Preda. Tem muita preda ali embaixo. Poxa, quase caí. E eu tô fungando, pessoal. Tô começando a gripar. O clima aqui em Belo Horizonte é todo estranho. Uma hora vem calor, tá? Tô fazendo frio. Aí, já sabe como que é. Uma espada. Agora tem a comida. Vem cá, vaquinha. Faz de não. Literalmente vaca tolada. Aí, pessoal, também tem como craftar a roupa do Mario. Ela tem aqui esse especial lá da peninha. Nossa, é muito bacana esse mod. Eu vou deixar o link aí de onde que eu baixei o modpack. Modpack não. Só o mod. Porque eu tô montando o próprio modpack. Aí, se vocês quiserem, se baixem aí. Vocês sabem também que realmente eu recomendo muito esse mod. É muito bacana. É muito bacana. Pega o Yoshi ali de novo, né? E dá mais uma andadinha por aí. Possível também, pessoal. Talvez, nenhum indício que eu ia ficar nesse mundo e tal. Eu só posso resetar ele e fazer outro mundo aí e jogar com o outro. Onde está? Já dá quantos próprios infinitos aí eu posso estar jogando. Bom, Yoshi. Onde está? ah não gente olha a musiquinha para tudo não sei qual que essa musinha pessoal me jura nossa estou jogando aqui o tempo todo nem vai ensinar na hora da edição também não gente é muito épica essa musiquinha eu lembro eu era criança ainda ai eu ganhei o super Nintendo nossa foi tão perfeito não 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 Beleza? Se vocês querem que realmente faça série, deixem nos comentários aí. Então até o próximo episódio que aconteceu fazer série do modpack do Super Mario, beleza? Então, falow!